Para você, o que um bom filme precisa ter? Uma boa fotografia, um bom roteiro, um elenco excepcional? Vamos ouvir qual a opinião do povo na rua. O que um bom filme, em sua opinião, ele deve ter? Um bom filme tem que ter ação, na minha opinião, tem que ter uma boa parte de aventura e ator famoso. Para mim deve ser engraçado, porque a vida já está tão triste nesse mundo, tem que ter graça. Um bom elenco. Na verdade ele deve ser completo, completo de um âmbito geral, do ponto de vista de ter, principalmente a história. Para quem não entende muito de cinema, ele tem uma história básica, que tem entretenimento. Tem algum filme que tu acha interessante, destacar, que tu gostou muito de ver, que considera um filme completo? Acredito que Os Miseráveis. Os Miseráveis. Os Miseráveis. O que é que um bom filme deve ter? Ah, tem que fazer a galera rir, tem que ser um filme interessante, um filme inteligente. Eu acho que vem nesse fundamento, na verdade, vem atrás de se divertir, de se descontrair. Cada filme a gente gosta um pouquinho de cada coisa, sabe? De som em alguns filmes, tem que ter um pouquinho de cada coisa, de bom som, bom áudio, bom vídeo, né? Bom tudo, boas imagens e legendado aqui em Campina, principalmente. Tem que ter uma boa dose de ação com um pouco de aventura, um pouco de mesclar um pouco das coisas que fica bom o filme. O filme, ele tem que tocar o coração, muitas vezes tem que tocar a alma daquele público, daquelas pessoas que estão assistindo o filme. O caso de Titanic foi um sucesso absoluto. Bem, o Avatar ultimamente, né? Qual foi o último filme que você assistiu e que você considera um filme completo, assim, que tem tudo? Acho que Joa e Maria, foi um filme muito bom. Até que a sorte nos separe. Você tem que vender tudo. A Jane é um ralo de dinheiro. Olha, se a Jane fosse casada com o Aike Batista, ele virava vendedor de água de coco em dois tempos. Relaxa que amanhã a gente tem que acordar cedo pra ir pro leilão. Leilão? Os Vingadores. Gostei muito. Vocês foram feitos para serem dominados. No fim, vai ser cada um por si. O cinema, ele tem que emocionar, independente de qualquer gênero que seja, ele tem que tocar a alma das pessoas, tem que fazer a pessoa imaginar novas situações e sair um pouco da realidade. Amém? 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 Você é um ars.